Olá minha querida amiga artesã, eu tô aqui de novo com a coleção Meu Amor, eu já fiz alguns layouts, vou fazer alguns mais, porque cada coleção, principalmente essa, dá pra fazer vários layouts com várias cores e nuances. Eu gosto bastante de variar e dessa vez eu escolhi um mood mais laranjinha e amarelinho, porque eu tenho essa foto super linda da Molly, ó, eu amo essa foto porque foi o momento que ela... A gente tava quase dormindo e ela olhou pra mim com um olharzinho tão apaixonado e eu tirei a foto bem na hora, e eu adoro essa foto. Eu também gostei muito desse card aqui da coleção, aqui tá escrito A medida do amor é amar sem medida, é uma frase do Santo Agostinho, uma frase muito bonita, né? Essa coleção aqui, ó, esses são os papéis, né, da coleção. Como eu disse, tem várias cores bem legais, assim, pra variar nos layouts. Tem o kit de recortes, que tem os arquivos prontos pra você só imprimir e recortar. Eu devo lembrar vocês também que na lojinha também tem a versão impressa desses kits. Também tem o kit de cards, que é da onde eu tirei aquele card que tem a frase do Santo Agostinho. Eu adoro cards pra fazer os projetos. Na coleção também tem o kit de tags, que é ótimo também pra você decorar os seus layouts. E também tem o kit de etiquetas, que eu vou usar algumas aqui. Então eu vou usar esse conjuntinho de folhas amarelas. Olha que bonitinho esse conjuntinho. Tem umas folhas amarelas e umas bolinhas bem delicadinhas, tá? Eu já deixei aqui pré-recortado, eu já lealtei antes. E deixei pré-recortado os papéis aqui pra ficar mais rápido, né? Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tô fazendo essas páginas, que são páginas que medem 11 cm por 21 cm. E eu tô fazendo as páginas assim, a bolsas, e depois eu vou encadernar no final, tá bom? Essas tirinhas aqui eu cortei na largura da página, né? E essa daqui tem 3 cm de altura, e essa daqui tem 6,5 cm. Eu vou passar cola no verso delas, e vou colar bem na extremidade inferior. E vou colocar uma do lado da outra, encostando, né? Eu esqueci de mencionar, né? Porque pra você que assiste a primeira vez aqui, esse papel aqui eu peguei do kit Papéis Pra Caderno, que tem essas estampas básicas, né? Quadriculado, pontado e pautado. Tem nessas 3 cores, cinza, rosinha e amarelo. Eu gosto de usar bastante essas folhas de base. Então, eu já corto, assim, várias bases aqui, ó. Já estão prontinhas. Eu coloco nesse saquinho e deixo aqui prontinho pra eu pegar. Então, eu usei dois papéis aqui pra base, né? Essa daqui vai ser o fundo, né? Do meu layout. E como estrela aqui do layout, eu vou usar esse card e essa foto. Acho que tem tudo a ver com essa foto, sabe? Mas essa coleção é de amor, tá? É pra você registrar fotos sobre uma pessoa que você ama. Eu já fiz os layouts meu e do Cris com essa coleção. Mas, de fato, é pra você usar com pessoas ou animaizinhos que a gente ama, tá? Eu vou centralizar mais ou menos aqui essas duas coisas aqui no meu layout. Na página da esquerda e da direita. E eu já vou colar esse card. O quadriculado é muito bom pra gente alinhar as coisas. Eu vou colar o card aqui. E a foto, antes de eu colar, eu queria colocar essa tabzinha aqui, ó. Tá escrito Memórias. Que é do kit de recortes, tá? Você dobra, assim, no meio. Eu vou passar cola aqui desses dois lados. E vou colar aqui na minha foto. Agora sim, eu vou passar cola aqui no verso da minha foto. E vou colar aqui no meu layout, na mesma altura do card, ó. Por aqui, mais ou menos, né? Agora eu vou colocar uns elementos a mais. Eu vou colar esse raminho de flor aqui. Mas, pra ele não ficar assim tão perdido, eu adoro fazer caminhas de etiquetas. Nessa altura, vocês já sabem, né? Eu acho que eu vou pôr etiqueta aqui pra fazer uma caminha pra esse recorte. Eu vou colar aqui já. Mais ou menos, assim. No kit também tem essa etiquetinha aqui, que eu acho muito bonita. Eu vou passar um fio de pipa aqui nela, antes de colar. Pra ficar mais graciosa ainda. Aqui nessa etiqueta, eu vou colocar a data da foto. Então, eu vou pegar esse meu datador, que é um datador automático. Eu comprei na Calunga, eu adoro esse datador, muito prático, né? Então, eu carimbei aqui a data da foto. Agora, eu vou passar o fio de pipa e dar um lacinho. Vou passar cola. E vou colar aqui nessa faixinha aqui, que vai ficar bonito, ó. Colar aqui. Desse lado, pra decoração, eu vou colocar esse coração laranja. Que é pra puxar um pouquinho do laranja daquele card, que eu acho muito bonito. E tem tudo a ver com a foto, né? Na verdade, coração fica bem, né? Em qualquer registro. Em qualquer página, vai ficar muito bonito. Então, coração é uma coisa que sempre tem nas coleções. E também essa flor rosinha aqui, ó. Que é pra puxar um rosinha, tá? Vou pôr por aqui. E vocês sabem que eu gosto muito de escrever um pouquinho sobre a foto, né? Eu acho que faz todo sentido, assim. Como registro mesmo, pra você se lembrar. Fica mais bonito. E eu acho que é legal, assim. Pra te relembrar do momento, né? Então, eu vou colocar essa etiqueta aqui do kit de etiquetas, né? Da coleção. E aqui eu vou escrever uma pequena frasezinha, assim. Pra lembrar desse momento. Assim, eu considero o meu layout pronto. Escreva aqui embaixo, comentando se você gostou ou não gostou do layout. Eu queria muito saber a sua opinião. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.